Tensão no Flamengo, Juan discutiu com o técnico Cuca na véspera da viagem a Porto Alegre pela Copa do Brasil. Sabe essa rodinha aí? Pois é, só tinha o Cuca falando, e bastante. Até que o Juan começou a resmungar e gesticular. Não deu pra entender nem ouvir o que o lateral conversou com o técnico, que ficou espantado. Mas pela expressão dos dois, assunto bom não era. O Juan saiu carrancudo, falando sozinho, e foi direto pra academia. O Flamengo não faz gol há três jogos, ainda não marcou no Campeonato Brasileiro. Tem um adversário difícil na quarta-feira em Porto Alegre, o Inter, pela Copa do Brasil. E agora essa? O curioso é que não foi a primeira vez que o Juan perdeu o controle. Este ano já foram três episódios. Teve aquela discussão no treino com o preparador.